E aí, galera dos graves, tudo bem com vocês? Tranquilo? Quanto tempo, né? Quanto tempo! Tô de volta, tô de volta! Tem vídeo novo no canal. Antes de mais nada, deixa aqui embaixo o seu like, beleza? Seu gostei, beleza? Pra cima, por favor, pra cima, por favor, pra cima. Isso aí é. Se inscreve no canal também, beleza? A gente chegou à marca agora de 12 mil inscritos. Nossa, são demais! Valeu, galera! Obrigado mesmo, em coração. Muito obrigado por essa força de vocês, viu? Valeu mesmo. Eu peço desculpas a vocês, porque eu passei tanto tempo sem postar vídeo. É São João, galera, e aqui no Nordeste é muito bom essa época. Uma época muito boa pra músculo, né? E eu tenho viajado bastante, né? Eu tô aproveitando aqui que hoje eu tô em casa, né? Resolvi gravar esse vídeo pra atualizar o canal. Aí também porque algumas pessoas me pediram. Eu achei interessante esse tema, certo? Hoje é dia de banho nas minhas crianças, né? Hoje eu acho que hoje vai banhar, hoje o meu skin meia vai banhar. E hoje o meu Michaelzinho vai tomar banho também, porque a gente tá precisando. Tá? Tem quase um ano que ele não toma banho. Eu confesso pra vocês que eu tenho a maior preguiça de limpar os meus baixos, tá? Dá muito trabalho, mas é necessário, pessoal. Porque nosso instrumento é feito de madeira e madeira é um troço que você tem que cuidar bem, né? Você pode vacilar com madeira porque senão já era. E fora a parte elétrica, né? Os captadores, enfim. E eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês pra mostrar como que eu faço pra limpar os meus baixos, né? Os materiais que eu utilizo, a forma de limpar, né? Enfim, vocês vão ver aí, vão acompanhar a minha limpeza aí das minhas crianças, certo? Eu espero que ajude vocês, beleza? Fica ligado, fique esperto aí. Qualquer dúvida, poste aqui nos comentários, ok? Valeu! Você vai precisar dos seguintes materiais. Lustra móveis, óleo de peroba, três panos limpos e secos. O primeiro passo é retirar as cordas do seu baixo. Faça isso com bastante cuidado. Afinal, você não vai querer pagar 300 reais num jogo de cordas novas, não é verdade? Ao chegar na região da ponte, você pode encontrar certa dificuldade. Recomendo que você dobre as extremidades das cordas, para que elas possam passar com facilidade pelo orifício da ponte. Faça isso com bastante cuidado, meu filho. O dólar tá alto, o leite tá caro e você não vai querer gastar dinheiro à toa, não é verdade? Hora da limpeza. Vamos começar pela escala. Vamos usar óleo de peroba e um pano para lustrar. Espalhe o óleo de peroba por toda a extensão da escala. Não precisa exagerar. Em seguida, use um pano para lustrar. Faça isso casa por casa, até que o aspecto ressecado da madeira suma. A função do óleo de peroba é hidratar a escala. Além de deixá-la mais bonita, protege ela da ação de micro-organismos, como fungos e bactérias. Isso vai prolongar a vida útil da sua escala. Se liga que agora tem uma dica extra pra você. Você pode usar cotonetes para limpar as arestas dos trastes, que são essas regiões laterais. É muito simples de fazer. É só você esfregar o cotonete nas laterais dos trastes, mas com muito cuidado pra não arranhar a escala, ok? Essa região costuma armazenar bastante sujeira e acaba comprometendo a qualidade dos trastes. Eles enferrugem ou oxidam. Isso vai dificultar a execução das notas no seu instrumento. Pronto. Agora é só deixar secar por alguns minutos. Vamos pra segunda parte. Vamos agora para o corpo e para o braço do instrumento. Nós vamos usar o lustra móveis e dois panos. Um para espalhar e o outro para lustrar. Espalhe uma pequena quantidade de lustra móveis em toda a extensão do corpo do seu instrumento. Cuidado para não fazer como eu e respingar, ok? Tome cuidado também para não respingar nas partes elétricas, como os captadores, os quinobs e a ponte também. Pegue um dos panos e espalhe bem o produto por todo o corpo. Por favor, atenção. Tome bastante cuidado com este procedimento, ok? Agora é só pegar o outro pano e fazer no lustro. Faça movimentos regulares e aplique uma pequena força para que o brilho fique mais intenso. E seu baixo fique mais bonito também. Olha só, você pode usar os cotonetes para limpar algumas áreas de difícil acesso do seu corpo, como essas partes laterais aí da ponte. Faça isso com cuidado. Alguma sujeira pode cair pelo corpo aí e pode arranhar a pintura. Agora vamos virar o nosso baixo para que possamos limpar a parte posterior do instrumento. O procedimento é o mesmo. Pegue o lustra móveis e espalhe por toda a extensão do corpo e também pela parte posterior do braço. Pegue o pano e espalhe o produto por toda a extensão do corpo e também do braço, tomando cuidado com as partes elétricas, como o case da bateria e do circuito. Depois é só pegar o outro pano e ilustrar. Finalmente, o baixo está pronto, ok? Agora é só colocar as colas de volta e sair tocando. Bons grooves para vocês. Um abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto